A semana já começou em segunda-feira, é o dia da gente se programar para saber o que vai fazer durante toda a semana. Eu tenho certeza que você já se programou, só que também você precisa ficar atento ao tempo. Como vai ficar as nossas temperaturas? Vai chover? Vai fazer sol? Olha só, desde já eu adianto que para essa semana não tem previsão de chuva. E nesta segunda-feira, dia 8, o céu estará com poucas nuvens. O sol aparecerá com força total. A mínima vai ser de 20 graus e a máxima de 30 graus. Terça-feira, dia 9 e quarta-feira, dia 10, o clima continua semelhante ao de segunda-feira. A temperatura vai variar entre 20 e 30 graus. O céu aberto com poucas nuvens. Na quinta-feira, dia 11, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31 graus. O clima será igual na sexta-feira, dia 12, e no sábado, dia 13. Nada de chuva. A mínima será de 21 graus e a máxima de 32 graus. No domingo, dia 14, o sol permanece forte e o céu com poucas nuvens. A temperatura vai variar entre 19 e 32 graus. A temperatura vai variar entre 19 e 33 Na temperatura vai variar entre 20 graus. A temperatura vai variar entre 20 graus. Obrigado.